Boa noite a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo aqui a Márcio Russo no canal Russo Vascaíno com esse vídeo da noite aqui de domingo para vocês e vamos falar aqui sobre uma situação que aconteceu hoje, uma denúncia do Roberto Monteiro a essa diretoria golpista que está dentro do clube de regatas Vasco da Gama e o assunto é muito sério e todos já deu agora aqui no Cerrado, agora meu canal vai bater nessa situação também porque aqui esse canal ninguém vai calar a nossa boca, a gente vai continuar batendo nessa gestão, custe o que custar, se for contra o nosso clube a gente vai bater e a gente vai falar sobre essa situação pois o Roberto Monteiro fez essa denúncia e vamos passar aqui para vocês, para nossos inscritos aqui, para todos vocês da imensa torcida cruzmaltina espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Galera, se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho e sejam membro do nosso canal. Galera, o ex-presidente do Conselho deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, fez graves denúncias a essa gestão que está hoje dentro do clube e ele mostra documentos com ordem de censura dentro e fora do clube. Nós, canais youtubers ou pessoas comuns que fizerem, baterem de frente para falar sobre essa gestão, serão, serão, tomarão sanções, tomarão sanções. E isso é um absurdo e eles querem passar isso para um conselho de ética, para passar no conselho do Vasco da Gama, estão passando essa proposta para uma votação. Uma verdadeira afronta ao torcedor, a uma verdadeira afronta à instituição Vasco da Gama. Todos os gestores que passaram desde sua época, desde sua existência, sempre existiu o ato de você ter oposição, você criticar. Isso é uma livre expressão de qualquer ser humano e tem que haver isso aí porque é uma forma política e democrática de toda instituição, de um país, de um clube. Você tem que receber críticas e ouvi-las, por bem ou por mal. Isso é um ato pacífico, democrático de um cidadão. E nenhum gestor, principalmente esse fake que está dentro do Vasco, vai calar a boca de ninguém. Porque isso que vocês estão fazendo é crime. Isso é ditadura. Se chama ditadura dentro do nosso clube. Vocês querem censurar canais de YouTube e torcedores do Vasco para ir nas redes sociais criticarem vocês. O nosso canal vai continuar criticando, vai continuar batendo, porque vocês entraram de uma forma ilegal pelo estatuto do clube de regatas Vasco da Gama. Vocês entraram através de um golpe. Golpe. Vocês perderam uma eleição e armaram um golpe para entrar dentro do clube. Por uma eleição irregular. Uma eleição que não tem lista de votantes. Uma eleição toda irregular pelo estatuto do clube de regatas Vasco da Gama. E vocês sentam na cadeira da presidência do clube e querem fazer censura. Fazer ditadura dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Já não basta a merda que vocês estão fazendo dentro do clube. Tornando o clube motivo de piada. Motivo de chacota. O clube sendo humilhado pelas mídias. Pelos adversários. Sendo motivo de piada numa série B. A torcida apoia porque é Vasco da Gama. Mas vocês não nos representam. Vocês são uma afronta contra a instituição Vasco da Gama. E nosso canal vai continuar batendo em todos vocês. Gestores fakes. Gestores golpistas que entraram através de um golpe e estão acabando com a nossa honra. Com a nossa história. Manchando a imagem do Vasco da Gama perante ao mundo. Vocês não representam esse escudo aqui. Que é gigante. Nós temos o direito de criticar. Porque isso é coisa da vida normal de um cidadão. A crítica é uma forma democrática do cidadão de qualquer país. E aqui não é ditadura. Aqui não é a Coreia do Norte. Aqui não é a China. Aqui é um país democrático. E ninguém de vocês vão nos calar. Isso não vai ser aprovado. Porque nós, torcedores vascaínos, não vamos permitir esse ato de ditadura dentro do clube de regatas Vasco da Gama. E meu canal, Russo Vascaíno, vai bater dia após dia a merda que vocês fizeram dentro do clube. Toda a merda que vocês vão fazer, a gente vai bater aqui. Porque vocês estão acabando com o Vasco. Vocês estão apequenando uma instituição gigante. O Vasco hoje está em oitavo lugar. Perdemos uma partida ontem porque vocês não representam o Vasco. Vocês contrataram jogadores limitados. Vocês contrataram jogadores que estão machucados, lesionados. Um que está aí no departamento médico ganhando dinheiro já foi contratado com lesão. Essa é a realidade. O Vasco está trazendo refugios para disputar o campeonato de 2021, tanto na Série B e nos campeonatos que o Vasco já foi eliminado. O Vasco hoje é motivo de piada. O Vasco hoje está sendo humilhado, principalmente por jornalistas e pela em mídia especializada. O Vasco não aguenta mais tanto sofrimento que vocês fazem com o clube. E a gente não vai permitir. O Roberto Monteiro falou e estamos passando aqui para vocês. O ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, fez denúncias mostrando documentos com ordem de censura dentro e fora do clube. Isso não vai acontecer. Não vamos permitir. Torcida vascaína, vamos começar a protestos contra essa diretoria golpista que está dentro do clube. Manchando a nossa história. Manchando a honra do vascaíno. Porque eles querem calar as vozes de quem está defendendo o Vasco. E defendendo principalmente aos milhões de vascaínos espalhados pelo mundo, dando a verdadeira notícia. Porque notícia falsa, você vai numa mídia especializada falando mentiras sobre o Vasco da Gama. Isso é a realidade. Mas a realidade desses canais, eles querem calar em nossas vozes, mas não vão conseguir. E meu canal vai continuar batendo em cima dessa gestão golpista que está acabando com o Vasco da Gama. Galera, boa noite a todos. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês. Vamos lutar. Vamos brigar. Vamos bater em cima dessa gestão que não representa o Vasco da Gama. Esses caras, a cada dia, desonram e mancham a nossa história. Boa noite a todos. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês. Uma ótima noite de domingo a todos. E um casaca no coração de todos. Valeu!